Música Antes de começar o Manda Mendes, eu queria avisar vocês que agora no dia 29, dia 30 de outubro Eu estarei no DSX Digital Stars Extreme, o maior evento de youtubers já feito no Brasil do mundo Que fica no Brasil do mundo, de youtubers A realidade é que eu vou estar lá, mas todos os youtubers vão estar lá também É, tem muita gente Então não perca a sua oportunidade de conhecer todos os youtubers que você quer conhecer Eu só falei isso pra ser humilde Não perca a oportunidade de me conhecer pessoalmente Eu sou muito amoroso E lá a gente vai jogar games, tirar fotos, trocar experiências de vida Conversar, ficar suado junto, igual todo evento Que todo mundo fica suado, se abraça, todo mundo fedido Aí a gente fica o que? Fica nervoso, né? Não gosto de soa e nem de gente fedida De 29 e 30 de outubro Link na descrição Compre seu ingresso Agora Para me ver Eu ficaria muito feliz Eu nos pedi os menes pelas internetes no twitter Eu te mandaram os menes Hashtag e mandaram menes Vamos nos assistir os menes, né? Olha esse menegote 10 barra 10 da minha amiga modelo Joyce do Chuchu Eu acho que ele vai fazer a amiga dele passar vergonha Tem uma voz de negão e o vídeo travou Agora eu quero muito mais ver esse vídeo do que antes Oi gente, eu sou a Melody E eu vou mostrar pra vocês que eu sou topo no palco Muito bom, muito bom Realmente, você humilhou a sua amiga Olha, que coisa Ela está se sentindo muito humilhada agora Magrelinho O dono fez homenagem pro cachorro magrelinho Pô, na moral, a morte de cachorro é triste, mano Mãe, pelo amor de Deus, meu cachorro morreu Me dá o mesmo silêncio que o meu cachorro Pelo amor de Deus, mãe Ô mãe, você para de falar Porque você foi partiu, magrelinho Ai, que saudade que eu sinto de tu tudinho E desde a época que eu parti você ficou Mas com a atividade aqui no meu quintal todinho Agora eu voltei e você partiu Não acredito, magrelinho Puta, quem pariu? Agora eu estou aqui, tô boladão O meu cachorro com 20 anos Partiu, irmão O magrelinho Você descanse, pai Meu coração está chorando Não aguenta mais Pô, na moral, que mãe chata da porra O maluco está mandando a melodia pro magrelinho Pô, está maneiro pra caralho Deixa ele cantar pro magrelinho, mãe Eu gosto da maneira como ele fala Mãe, mãe, o cachorro morreu O cachorro falou aqui, mãe, respeita O magrelinho Já foi islâmico Não foi islâmico Calma, deixa eu conversar um pouco Com ele Tá bom, calma aí O meu cachorro Até daqui pra guerra Agora, porra, até aqui fedendo Todo mundo do meu cachorro está fedendo, mano Nenhum cachorro nunca teve um funeral Tão bonito quanto o funeral de magrelinho Quero, quero palmas Eu quero que todo mundo faça um minuto de silêncio pro magrelinho Mentira Faz um minuto não, que é muito tempo de vídeo Ah, agora foi o cachorro dançando Magreli partiu Mas ele ficou aqui Não remou Eu não sei remar, desculpa, gente É muita coisa de cachorro, né, mano? Acho que é homenagem pela morte do magrelinho Não é não? Os cachorro com torrada na cara, mano Ah não, peraí Parece que são só os dog Que também tem torrada Depois de fazer isso, eu entendi por que as pessoas colocam torrada na cara dos bichos Porque é engraçado Ai, mano, isso é muito escroto Foda, lá nos Estados Unidos o nego me morre de medo Caralho, ele tacou o ba... Não, mano, ele tacou o bastão Ou não, eu me identifico com aquele moleque Quando eu fico com muito medo, eu vomito também, mano Caralho, que nervoso Caralho, mano Filha da puta, né O reflexo da pessoa é pegar a parada Ah não, o João do Biscoito A turma da Frozen também está junto com o João do Biscoito Para vereador, pote 15, 6, 7, 8 A turma da Frozen O nome da Elsa não é Elsa, é a Frozen Ela tem a turma dela A turma da Frozen está junta do João Biscoito Está chegando o dia da eleição E meu vereador escolhi Ele tem merecimento Pois sempre esteve aqui Todos saberão Vou votar no João Do Biscoito 15, 6, 7, 8 João do Biscoito Ah não, o João do Biscoito é o Olaf Pois é, ele fez E vai fazer muito mais Só no Biscoito O vereador que cuida até dos animais É, eu vou passar mal Eu não acredito nisso Galera, o nome do vereador é João do Biscoito O sobrenome dele é Do Biscoito, né A turma da Frozen está com ele também E ele cuida dos animais É uma foto dele fazendo carinho nos cachorros Porra, adoro o canal Deepity, mano Deepity, esse cara é muito foda É um cara que se veste de Deadpool E fica presepando na rua Ele faz umas parórias Ele faz coisas muito loucas Que genial, mano Eu não posso continuar Se não vai dar flag, mas porra Que foda Depois desse Manny, você nunca mais vai olhar uma maçã, um abacaxi e uma caneta da mesma maneira I have a pen I have a apple Uh, apple pen I have a pen I have pineapple Uh, pineapple pen Apple pen Pineapple pen Uh, pen, pineapple, apple pen Pen, pineapple, apple pen Alô, polícia? Eu tô confuso O Bumbum, ele já me fez levar um flag no meu... Um strike no meu canal Mandando many dele Então desde então, acho que ele manda uns many mais leve Vamos ver Mano, qual o nome desse pássaro? Que pássaro engraçado da porra Mano, eu faço isso Eu pego o pote Ô, na moral, vou pegar um bicho desse Vou chamar de Damiani Ele é imbecil igual eu, olha Isso é um meme muito bom Mene pra família brasileira Aquele meme pra todas as idades Maitos Gamer Mene Nicolas O rap do Nicolas Esse é um garoto chamado Sinicolas Ele é esperto, descolado Tu vê que é um português rebuscado que esse menino usa Esse é o garoto chamado Sinicolas É engraçado numa parte... Em algumas partes dos vídeos Em alguns vídeos ele é engraçado A frase dele é... Fala pessoal, aqui é o Nicolas Ele é... Vai, Nicolás Ele é youtuber, Nicolás 27 inscritos agora O nome do canal é Mine Nicolás Mine Nicolás Nicolás Junteiro Mas na escola quando tu troca futebol Epa Ele não é muito crack Mano, na moral Melhor youtuber é o Nicolás, mano Na moral, sério Ele é humilde Ele falou que ele não é bom no futebol Mas ele é simpático Porra, na moral Vou fazer um rap pra mim também Eu sou o Damiani Seja bem-vindo Pequeno é o meu pinto Quando eu paro pra rimar Eu sempre vou pro assunto pênis Cua Eu tenho um problema mental muito grande Puxa, gente Esse Mene é da época que eu nem tinha internet ainda Direito Mano, isso é um clássico Esse Mene é um clássico Só tô vendo pra matar a saudade Até um sanduíche pode ter um valor nutritivo adequado É um valor nutritivo geral Mas adequado saiu Pode ser adequado até mesmo de um sanduíche Lógico Você pode diminuir a quantidade de gordura Gordura Diminuir essa quantidade de gordura o que aconteceria? Eu não sei o que tá acontecendo Que doida que eu tô na televisão Meu cabeça tá travado Nós precisamos melhorar a qualidade de vida Vida da população Que saudade Eu não lembrava de tanta coisa desse Meme Com qualidade de vida Na moral, eu quero finalizar com MC Gorilla Fui fazer a mão Cheio de tesão Eu passei a mão Passei o dedinho Subiu o cheirinho Dei uma de maluco Prendi a respiração Dei uma língua Deixava Cheio de sal 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 Na moral, a sua música me deixa feliz, cara É, não, não A sua música me deixa feliz Cheio de sal Rebola da mão Cheio de sal Esse homem é um mito Meu Deus Eu vou colocar essa música de despertador Eu quero acordar todo dia com essa alegria Cheio de sal Esse foi o Manda Mendes Se você gostou desse Manda Mendes Não esquece de deixar seu gostei Checa na descrição do vídeo também O link para você ir na DSX Me encontrar Me conhecer pessoal É verdade Eu vou estar lá mesmo O Mãe do Youtube também vai estar Tá aí no link Você vai ver só Se inscreve no canal Assiste esse vídeo E eu vou trazer mais Manda Mendes Não fiquem tristes comigo Eu fiquei doente por umas duas semanas Por isso que eu fiquei tão subido Tchau, gente Tô bem